Meu nome é Rádio, minha mãe é dona ciência, meu pai é Marconi, meus filhos são Facebook, Youtube, Twitch, ah, tenho dois caçulas, migração e podcast, suas tias são interação e multiplataforma, a família cresceu com muita qualidade, eu sigo firme, tomando minhas vitaminas, quilowatt, wi-fi, app, na amplitude modulada chego bem longe, graças aos transmissores, ultrapasso fronteiras e com a ajuda das redes sociais e a qualidade estéreo da frequência modulada, chego no mundo inteiro, eu não sou tão sério assim como posso estar parecendo, minha grande vontade é de ser amigo, às vezes fico chateado com os chamados gênios do rádio, os gênios com J, eles acabaram com a emissora que eu amava, infelizmente espalhados pelo Brasil ainda lutam contra mim, mesmo com quase 100 anos sigo firme e renovado, dizem que eu não vou morrer nunca e eu tenho a certeza que enquanto você estiver do outro lado, me ouvindo e agora me vendo, terei vida eterna, aproveito e antecipo o convite a todos vocês para o meu centenário em 2022. Vivo Rádio, o maior veículo de comunicação de todos os tempos.